Quando você compra uma coisa, muitas vezes não tem a menor ideia do trabalho que dá pra fazer aquilo, né? Produzir um objeto com as próprias mãos é uma forma de exercitar a criatividade e também de tomar consciência sobre os resíduos, os materiais, o tempo necessário pra aquela construção. Hoje a gente vai trazer aqui uma forma bem simples de fazer um cabideiro de parede com alguns materiais baratos. Pra fazer esse cabideiro, eu preciso de uma... uma casca de árvore, tá? O que a gente vai fazer com essa casca? A primeira coisa é dar um formato nela, né? Aqui na parte do serrote pode ser um corte bem grosseiro. Vou dar uma arredondadinha aqui, tá vendo? E aí depois eu vou finalizar com uma lixadeira. A gente deu uma arredondadinha, né? Nas bordas. Agora a gente vai ver como é que a gente vai pregar uns pregos, né? Pra formar os ganchos e a gente pendurar na parede. A gente botar eles todos alinhados, ó. A gente botar esse ferro aqui, encosta aqui, ó. Corta esse. Os ganchos estão prontos. Agora a gente vai fazer um esquema aqui atrás pra poder pendurar o nosso cabideiro. Vou pegar um parafusinho desse aqui. A gente vai dar uma pregadinha nele aqui só pra comer, só. Vou pegar um aramezinho desse aqui, ó. E a gente vai amarrar bem firme. E eu vou deixar ele bem esticadinho pra poder ficar escondido aqui atrás da casca, tá? E a gente vai passar um pincelzinho com um pouquinho de óleo pra poder demorar mais tempo pra essa casca apodrecer, tá? Você pode passar um verniz, você pode pintar, você faz o que você quiser. Eu vou botar um óleo porque eu quero que continue essa cara de casca de árvore, tá? É um óleo de máquina, óleo de motor, normal. Você pode usar o óleo queimado. O ideal é você deixar secar no sol bastante, né? Porque vai ter um cheiro de óleo aqui, né? Depois que secou, você pode levar pra dentro de casa que esse cheiro vai embora. Ó, tá aqui o nosso cabideiro com casca de árvore. Um, dois, três, quatro, cinco pregos, dois parafusinhos e um pedaço de arame. Deve ter custado uns três reais por aí. Eu gostei. Vocês gostaram? Esse aqui vai lá pra minha sala. Minha sala não, vou botar no meu quarto.